Bom dia pessoal, estou de volta a mais um vídeo aqui, Alexandre Mendes, amigo policial Tem muita gente aí pegando carona em todo o interesse que as pessoas têm pelo coronavírus e por todas essas questões, porque é algo que chama atenção, chama bastante atenção As pessoas estão preocupadas, estão apreensivas, mas falar sobre isso e se aproveitar disso são coisas totalmente diferentes Falar sobre é dizer, olha pessoal, o vinagre é melhor para limpar e esterilizar as mãos do que o álcool em gel, não compre álcool em gel, não fique desesperado por álcool em gel E isso é uma coisa, agora, explorar todo o interesse que as pessoas têm sobre esse assunto para tão somente ganhar visualizações, levar pessoas a ficarem perturbadas com isso E olha, eu vou te falar, cara, como as pessoas, como o brasileiro gosta de ser idiota Eu vejo pessoas aí juntando mil, duas mil, mil e quinhentas pessoas para falar mentira Entendeu? Sobre toda essa situação envolvendo uma coisa tão importante como é o assunto saúde pública, né? E aí não dá para deixar de citar o tal do Prado Eu não vou falar o nome dele, não Entendeu? Mas como tem gente seguindo esse cara Rapaz, esse cara, sinceramente As notícias que a gente tem desse cidadão É que canalha é um nome suave para esse cara Entendeu? Mas o brasileiro gosta de ser idiotizado Gosta de ser usado Gosta de ser massa de manobra Gosta de fazer público Gente, eu fico de cara Eu fico de cara Eu estava até conversando no grupo de criadores aí que a gente tem O Alex estava falando, o caledoscópio Rapaz, o cara está falando que estão incinerando pessoas no Brasil Gente, isso é de uma má fé Sabe? Isso não é só má fé Isso passa de má fé Mas é de uma má fé Tão mau caráter Tão canalha Tão mentirosa e mesquinha Mas tem gente que vai atrás, cara Tem brasileiro que perde tempo assistindo um mentiroso Falar mentira Sobre isso Pegando carona Num assunto tão relevante Tão importante para a sociedade Que as pessoas estão querendo saber Está acontecendo, não está Aí o indivíduo se aproveita dessa oportunidade Porque olha, cara Vou falar para você Já entendi como é que funciona esse YouTube Já entendi como é que funciona o YouTube Sabe como é que funciona o YouTube? Você tem que falar o assunto da hora Do momento O assunto que está interessando as pessoas Aquilo que está levando as pessoas A parar o que elas estão fazendo E comentar ou procurar Aquilo que você É Que é o assunto do momento Melhor dizendo Então O YouTube é feito do assunto do momento É isso É imediatismo Ah, você tem que obrigatoriamente Falar sobre o que está acontecendo Porque se você falar sobre o que está acontecendo Você vai ter like Você vai ter visualização Mas Para além do like Da visualização Aí tem o mal-caratismo das pessoas O mal-caratismo daqueles Que se aproveitam Como eu acabei de falar Só falar não está bom Você tem que explorar Você tem que aterrorizar E eu me pergunto Por que o brasileiro É tão burro Por que o brasileiro É tão burro Por que o brasileiro É tão Idiotizável Porque cara Eu fico me perguntando O cara está falando De crematórios Crematórios no Brasil Que estão Cremando os seres humanos Por conta De uma De uma Pandemia O outro Que nem no Brasil Mora Está lá falando Que o Brasil Está Gente Pelo amor de Deus Cara Olha É É terrível Para não dizer Sabe Criminoso É terrível Você Lidar Saber que tem pessoas Sabe Que tem a cara de pau De abrir câmera De falar De um vídeo desse De um assunto desse Com as pessoas Dando para elas Uma falsa informação De que há uma Um caos generalizado Estalado Entendeu Ah mas Alexandre Os governos Eles escondem as informações Se você me disser isso Até aí Ó A gente vai concordar Os Os governos Mundiais Tá Em qualquer nação Escondem a realidade Do povo Pode estar chovendo Canivete Que eles vão dizer Que está tudo tranquilo Isso aí é um fato Agora Você pegar Partir daí Partir daí Partir daí Do pressuposto De que o seu país Não está falando A verdade Ou toda A verdade E daí Você fazer terrorismo Com pessoas Cara Aí pra mim Já Já mostra O nível O nível De De baixeza Que um ser humano Pode chegar Só pra satisfazer Seu próprio interesse De ser visto De ser comentado Eu ontem abri Eu 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 Fui ver um vídeo Ontem de uma pessoa A pessoa estava com 1.500 pessoas Alexandre Você está com inveja Porque o cara está Não Não estou com inveja Porque o cara está com 1.500 pessoas Falando mentira Com um sensacionalismo Barato Ridículo Um sensacionalismo Que para além De ser É Antiético Pra mim Pra mim Eu rotulo De mau caráter Pra mim Eu rotulo De mau caráter É isso Não tem outra Explicação Não tem outra Denominação Pra mim Tá Pra mim não tem Mas enfim Era isso Eu precisava Falar com você Sobre isso Porque o brasileiro É tão facilmente Fisgado Por assuntos Que Ah não É o assunto do momento Mas aí você vai ver A pessoa que está falando O assunto Está distorcendo a realidade Está omitindo dados Está aumentando dados Sabe Está aumentando dados Aumentar dados Quer dizer Ele está criando Um dado Que não existe Existe só na cabeça dele Compartilha esse vídeo Não perca seu tempo Vindo gente Que está dizendo Olha Acabou-se tudo Olha A epidemia Pandemia Olha Está morrendo gente Estão cremano pessoas Olha Olha Gente Só especulação De cafajeste A verdade é essa Só especulação De quem não tem vergonha na cara Aqui Alexandre Mendes Amigo policial E eu nem vou Eu nem vou Me dar o trabalho De deixar esse vídeo Ser comentado Sabe por quê? Porque gente canalha Não merece espaço A verdade é essa Valeu pessoal